Alô amigos da Petromã, final do veterano, arço oriental versus Paradoro Cristal A bola chuveirada na área e Luiz ali deu bobeira Luiz Não Luiz, a bola voltou, Sandrinho, livre, leve e solto, fez 1x0 na decisão do Paradoro Cristal Aí depois Bede chuta pra dentro da área e o gol do zagueirão botou contra o patrimônio 2x0 agora Paradoro Cristal em cima do arço oriental Aí o Bede que fez uma baita de má partida Aí depois Carlos Macial faz liga jogada, chutou, deu na areia Moacir rebate, gol que bota pra dentro da área e tava ali ele, Cezinha, pra conferir Descontando pra equipe do arço oriental e terminou assim né Arço oriental 1, Paradoro Cristal 2, campeão da categoria veterano melhor da partida foi ele, Bede Ah, foi um grande jogo, duas equipes boas, duas equipes qualificadas Hoje tá cruel esse sol aí, mas graças a Deus a gente foi feliz, foi coroado aí com o título de campeão do veterano Tchau Tchau